O navio estaria desde o dia 15 de novembro tentando atracar no porto, mas por causa da maré a operação está inviável. A consequência, muitos postos, principalmente da BR Distribuidora, sofrem com o desabastecimento. Nós conversamos com funcionários deste posto que não estão autorizados a gravar entrevista, mas eles disseram que por aqui falta gasolina desde o início da semana e que o único combustível que ainda resta nas bombas é o etanol. A BR Distribuidora não informa quantos postos aqui do estado já estão desabastecidos e nem quando essa situação deve se resolver. Neste outro posto, da mesma bandeira, as bombas ainda estão cheias, mas os motoristas temem o desabastecimento. Estou abastecendo bastante para não acontecer isso mesmo. Em nota, a BR Distribuidora informou que o problema é pontual. Até que o abastecimento dos postos seja normalizado, vai enviar combustível de outras origens. Por via rodoviária e ferroviária. Já para o Sindicato dos Postos do Espírito Santo, o Sindipostos, situações como esta causam enormes prejuízos ao setor e que vem reclamando com frequência da falta de um plano de contingência da BR Distribuidora.